A força dos ventos, das águas, do sagrado. Uma viagem para o interior do Rio Grande do Sul, onde medos e limites são colocados à prova. E onde, mais uma vez, a história ganha vida. No TV Repórter desta semana, mergulhe nas aventuras e no passado de Sapiranga e Três Coroas. Cidades que atraem turistas e aventureiros de todo o país. É do ponto mais alto do morro que contemplamos a região que é o berço da colonização alemã no Estado. Vista de cima, Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, se faz minúscula. De perto, ganha outros adjetivos. Pacata, limpa, organizada. A cidadezinha começa a nascer em 1845, quando um fazendeiro português leiloou parte de sua terra para dois imigrantes alemães. 50 anos depois, e com a chegada de outras famílias, foi concluído o processo de colonização. Entre os novos moradores, um casal que transformaria a história daquele lugar. Foi nessas terras, no final do século XIX, que uma seita religiosa comandada por Jacobina Meurer provocou a desconfiança dos moradores da região. Portadora de doença neurológica, suas convulsões foram interpretadas como um sinal de Deus. Ao lado do pastor e marido, juntou uma legião de seguidores, uma comunidade dentro da própria comunidade. Ela sempre buscou a questão da espiritualidade e ela foi passando isso para essas pessoas do grupo. E a partir disso, houve toda uma questão que as pessoas, a gente poderia dizer assim, endeusaram ela. Professora, no momento em que eles se organizaram de fato como uma comunidade, no sentido de interagir só entre si, de consumir só as coisas que se produziam naquela comunidade, isso chegou a, digamos, quebrar a economia. Houve toda uma interferência, né? E essas pessoas, então, que tinham as suas vendas, as pessoas que precisavam subsistir a partir daquilo que a comunidade tinha como objetivo principal de conviver, realmente quebrou. A questão até do próprio exército, né, que foi chamado para que entrassem em luta contra esse grupo que estava estabelecido no pé do morro. Você, Jacobino, é o meu anjo e irá levar minha palavra, meu livro, para todos à sua volta. Seguidores do casal, os muckers, foram exterminados. História que foi contada também no cinema. Quem conseguiu sobreviver fugiu para outras cidades do Rio Grande do Sul. Na pequena Sapiranga, o que restou ainda chama a atenção dos curiosos. Um museu que leva o nome da líder religiosa reúne itens que evocam o passado. Para quem não era um mucker, o fim da comunidade indicava que era hora de virar a página, evoluir. A economia girava em torno da agricultura e eles, então, realmente começaram a produzir muito. Era vendida e aí se usava o Rio dos Sinos para transporte dos produtos até a capital da província, que era Porto Alegre. As autoridades veem esse desenvolvimento e resolvem construir uma estrada de ferro, que já existia até então, até Novo Hamburgo, e fazem um novo trajeto que vai de Novo Hamburgo até Taquana. Precisava existir um lugar onde as pessoas embarcavam e desembarcavam do trem, né? E aí surge a estação Sapiranga. E aí, com isso, começam a surgir construções no entorno, o desenvolvimento de ruas, né? Começa a questão da urbanização de um lugar. Do passado, aquilo que ainda se desenvolve. A menos de 4 quilômetros do centro da cidade, chegamos ao pé do Morro Ferra Brás. Daqui em diante, a subida é por uma estrada de chão. Atenção às curvas e aos buracos no caminho. Antes do topo, uma parada obrigatória. Seu Inácio, um dos primeiros moradores do morro, nos recebe na porta da propriedade que herdou do falecido pai. Os últimos 30 anos representaram mudanças significativas para quem vive aqui. Está tudo mais facilitado em tudo, né? Tipo escola, quando nós estudávamos, a gente descia na pernada. Hoje nós temos micro-ondas que buscam as crianças na porta da casa aqui, trazem de volta, né? Temos segurança que, mais do que adiante, um brigadiano. Todos têm comunicação, né? Se causa subir um suspeito na rua ali ou rua ali, o pessoal já bota no zap, né? Manda mensagem já para a gente e a gente já fica mais atento. E é com a pequena propriedade que o agricultor garante o sustento da mulher e da filha. Aqui mais é verdura, né? Eu tenho um ponto, ponto em Sapiranga, feira do produtor, né? Eu já tenho há 33 anos uma banca lá. Começou eu e meu pai, meu pai viajou e deixou para mim e eu estou tocando a barca. Os fundos da casa, frutas nativas que não se encontram em qualquer lugar. É o avelã e a seringuela, delícias que complementam a renda da família. Da primeira propriedade do morro, seguimos para o topo do Ferra Brás. Rodando na estrada de chão, a perspectiva é mais do que olhar a paisagem. É também a aventura, como por exemplo, o voo de paraglider. Afinal, estamos na Cidade dos Ventos e a adrenalina é uma experiência obrigatória. Flavinho é o instrutor e explica que o salto é apenas permitido para pessoas habilitadas. No Brasil, o preparo acontece durante um curso que tem duração de até 25 dias. Quem não é habilitado salta na companhia de um professor. Nesse tipo de esporte, o risco voa lado a lado com a precisão. Flávio, nessa preparação, tudo conta, mas o mais importante é o tempo, o vento. O que define se vocês podem ou não pular? Basicamente, a direção, a intensidade do vento, se ele vai estar de rajadas ou não. Então, a gente faz a avaliação do comportamento da atmosfera e ela que vai definir o nosso limite operacional. E também o nosso limite teste, se a gente vai conseguir fazer um voo melhor, ganhar grande altura. Ou se a gente simplesmente vai decolar e posar lá no campo de poso. Também é a força dos ventos que vai definir o tempo de voo. Correntes mais fortes podem prolongar o passeio por até 8 horas. Mas num salto em dupla com turistas, por exemplo, a média de tempo no ar varia entre 20 e 30 minutos. E lá em cima, a segurança é fundamental. Explica rapidamente para a gente como funcionam esses equipamentos. Porque é importante que a pessoa que vai pular tenha total segurança, que o equipamento é adequado para voo, que não vai acontecer nenhum problema. Ou seja, a questão da segurança tem que estar muito presente aí. Exatamente. O voo é um esporte de risco. A gente tem que saber controlar esse risco. Um deles é você ter um equipamento adequado, em boas condições de uso, em boas condições de manutenção, e que esse equipamento seja apropriado, no caso que nem esse, para voo dupla. Então, é um equipamento homologado. O parapente é uma asa, é um planador, só que é um planador portátil, feito de pano. Então, essa é uma asa especial para voo dupla. Ela vai de 160 até 230 quilos. Então, nós dois juntos estamos dentro dessa especificação. São 512 metros de altura que eu não vou enfrentar. Quem vai levar vocês por essa aventura, quem vai voar com vocês, é o nosso cinegrafista Clóvis Santa Catarina, que geralmente vocês vão ver ele na telinha. Mas hoje ele vai voar, e eu que não tive coragem, vou lá para o campo de pouso para saber qual foi a sensação. Os 512 metros são em relação à pista de pouso, que fica no pé do morro. Agora, se formos considerar a altitude, que é a distância entre o topo e o nível médio do mar, o desafio fica ainda mais assustador, 779 metros. A descida é tão emocionante quanto o salto. Esse voo, esse salto, foi a primeira vez. O que você sentiu, Catarina? É muita emoção, muito legal. E a confiança que o instrutor passa para a gente é maravilhosa. É só curtir, aventura, livre, voando. Com o crescimento da procura pelo voo livre, a ideia é expandir a prática ainda mais. A prefeitura quer explorar o potencial turístico do Ferrabrás e promover melhorias que coloquem o morro no mapa dos aventureiros de todo o país. Queremos um turismo consciente, onde as pessoas, os turistas e os agricultores, os agricultores têm a sua renda familiar da agricultura, do turismo, as pessoas possam visitar e usufruir de toda essa beleza, enfim, das cascatas e tudo que há de fauna, flora no nosso morro, mas de uma maneira consciente de preservar o ambiente, de cuidar daquilo que Deus nos deixou como patrimônio. A ideia ganha força justamente no instante em que a homologação de uma lei promete mudanças significativas no Ferrabrás. Agora o morro passa a integrar o sistema estadual de unidades de conservação. O sistema reúne dois tipos de unidades, as de proteção integral, onde não é permitida a presença do homem, e as de uso sustentável, que conciliam a conservação da natureza com o uso dos recursos, exatamente como deve acontecer no Ferrabrás. Porque a gente está aqui numa região que é dentro do núcleo da biosfera da Mata Atlântica, é sabido que a Mata Atlântica já foi muito degradada, atualmente restam menos de, provavelmente, 8% da mata original que existia. E aqui, o Morro Ferrabrás, a comunidade de conservação, vai ajudar a preservar também mais um pouco desse nosso ecossistema, desse bioma, a Mata Atlântica, que está tão ameaçado. Espiritualidade e reencontro com o passado. A nossa viagem segue alimentando vários sentidos. Do voo do corpo ao voo da alma, chegou a hora de nos despedirmos de Sapiranga e mergulharmos num trajeto de espiritualidade e aventura. É no município de Três Coroas, a menos de 43 quilômetros, que encontramos um local de sossego e silêncio. Por ano, 120 mil pessoas são atraídas pelo Centro Budista. Fundado em 1992, o lugar é dedicado à prática do budismo tibetano e se mantém por meio do voluntariado de famílias que residem nas proximidades. A arquitetura, as cores e os monumentos parecem ter sido movidos do próprio Tibete na Ásia para cá. Tudo começou com o Chagdutuk Rinpoche. Ele é um mestre tibetano que saiu do Tibete durante a Revolução Cultural, depois de 59, foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos foi, veio para cá, para o Brasil. E ele tinha alunos aqui, eles tinham terras aqui por perto, então ele resolveu comprar essas terras. Ele achava que era muito parecido com o Tibete, as montanhas, a vista. E ele queria mesmo manter a tradição dos ensinamentos tibetanos. Tradições que encontram o sagrado no altar do templo principal. Aqui dentro são colocadas oferendas dedicadas aos seres que os budistas consideram como espíritos iluminados. Uma prática de desprendimento, generosidade e oração. O centro é aberto à visitação pública. E uma vez por mês nós temos uma palestra gratuita para os visitantes sobre o que é o budismo, quem não entende nada, quer saber o que é. E nós temos uma meditação nos domingos de manhã também, aberta ao público. E retiros de introdução para as pessoas que querem começar a aprender, começar a aprender a meditar, a estudar o budismo. Posso afirmar que vocês vivem em comunidade? Como vocês compartilham o dia a dia de vocês? Vocês se organizam em torno do templo e das atividades que acontecem aqui? Sim, sim. Quase todas as pessoas que moram aqui, aqui próximas, elas trabalham aqui como voluntárias. Vêm para as duas sessões diárias que nós temos de meditação em grupo e para os retiros. E dividem todo o trabalho nos vários setores que são necessários para fazer com que o templo funcione. As pessoas vêm em busca de um lugar tranquilo, muitas pessoas querem conhecer, às vezes elas querem um lugar que tenha uma energia espiritual, que elas possam se sentir mais tranquilas. Tem pessoas que vêm simplesmente para passear, para conhecer, ver porque é bonito, o jardim é bonito. Para mim é um clima de muita paz, muita tranquilidade, paz é uma coisa boa. Muita arquitetura, muita arte e muita energia positiva aqui no templo. Como segundo templo, construído a partir de 2002, quando Rinpoche faleceu, guarda cinzas do velho mestre. Um lugar sagrado entre todos os budistas. Outro espaço que também captura olhares é a Casa de Rolos Gigantes. Uma das regras do Centro Budista é que não se pode fazer filmagens nem tirar fotografias na parte de dentro dos prédios. A única exceção é onde nós estamos agora, aqui na Casa de Rodas de Oração. Como vocês conseguem ver, esses enormes rolos de papel, eles têm vários mantras dentro deles que ficam girando 24 horas por dia. A cada toque do sino é um giro no sentido horário. E o significado é muito bonito. É como se esses mantras, que são uma espécie de oração, fossem recitados durante todo o dia. Orações que, se contadas, ultrapassariam os milhões. Mas o sagrado não fica restrito aos cilindros. Espalhadas pelo templo, as orações ganham forma de pequenas bandeiras coloridas. O vento que sopra também carrega esses mantras para o outro lado. Um clima que todos concordam. É perfeito para meditar. Existem inúmeros métodos de meditação. Às vezes o foco é na sua própria respiração. Às vezes é um objeto externo. Às vezes é uma visualização. Algumas meditações podem ser feitas de olhos fechados, mas aqui, basicamente, nós só fazemos as meditações com o olho aberto. Então, é um exercício de você começar a ver a sua mente, a ver os seus pensamentos, a conseguir entender como a sua mente funciona. E isso só olhando para ela mesmo. A equipe deixa a beleza e a tranquilidade para trás, em mais um caminho de memória, história e comprometimento. O nosso compromisso agora é uma volta ao passado e acontece bem longe do sagrado tibetano. É no pequeno museu planejado por esta professora que encontramos parte da história da cidade. A história nesse museu é escrita pela emoção, já que a maioria dos itens aqui pertenceram algum dia à família Laufer. São itens do acervo pessoal. Alguns deles têm mais de 150 anos. E contam para a cidade, principalmente para as crianças, a história da colonização de Três Coroas. Os primeiros colonizadores vieram via Rio Paranhana e foram ladeando o Rio Paranhana e subindo. Chegando aqui, hoje, no bairro Sander, ali se localizou, se situou o primeiro morador desse bairro, que foi o meu tataravô. As terras eram muito férteis. Daí a plantação do feijão, que na época era chamada de ouro negro, porque dava muito dinheiro. Arroz. Tem também o piretro, que era plantado nas encostas dos morros. E feijão, arroz, milho. E era a primeira fonte de sustentação e renda dos nossos colonizadores. Mais tarde, também foram criados os curtumes, que deram início à nossa principal atividade econômica hoje, que é o calçado. História interessante, mas o que realmente atrai os turistas está nas águas do rio, justamente o destino da nossa próxima aventura. O caminho até lá é longo, mas não menos bonito. Coisas que só o interior do Rio Grande do Sul proporciona e que deixam o nosso passeio muito mais interessante. E a caminho do nosso rafting aqui por Três Coroas, a gente se depara com cenas e situações lindíssimas como essa. Para quem não está habituado com os municípios do interior do Rio Grande do Sul, talvez não saiba que estrutura é essa que eu estou percorrendo agora. Mas aqui nós chamamos essa estrutura, que é simples, eu posso dizer que é até precária de certa forma, de pinguela. Ela é feita de madeira e cabos de aço e ajuda as pessoas, a população, a atravessar um rio. Nesse caso é o rio Paranhana. Desse lado nós temos o centro comercial de linha café e do outro lado a área mais rural. Mas o que encanta mesmo é a beleza, é o encontro da água com o verde. E é saber que essa pinguela aqui é uma das últimas da cidade, ou seja, faz parte da história, faz parte do progresso de Três Coroas. E se para nós a travessia do rio é poesia, quem mora nos arredores tem na pinguela a extensão de uma vida cheia de memórias. Bom dia. Bom dia, eu sou o Carlos da TVE e eu queria saber da senhora, a senhora mora aqui perto? Ali no outro lado. E a senhora tem o costume de atravessar essa pinguela aqui? Cada dia se eu posso. Todo dia? Sim, eu caminho, eu atravesso aqui. É mesmo. E me falaram que antigamente, há uns 20 anos atrás, o nível do rio era bem mais alto, né? Sim, eles afrontaram ele. É mesmo? Sim, porque quando eu me casei, quando choveu, isso ficou tudo alargado. Aí eles inventaram e afrontaram ela. Por isso ela não sai mais. Às vezes sai, faz muito estrago, mas tudo bem. E é uma das últimas estruturas, uma das últimas pinguelas que se tem aqui na cidade, né? Sim. É legal ver a pinguela, atravessar a pinguela e lembrar da história da cidade, de como eram as coisas antes. Sim. É saudoso. O que a senhora lembra disso? Não tinha outro jeito há uns anos atrás. Sabe, se a gente veio de cavalo, o homem levou o cavalo pelo rio e a mulher passou com os filhos na pinguela. Mas chega de tranquilidade. A nossa próxima parada não tem nada de zen. Começa na barragem abandonada de Laranjeiras, localizada no município de Canela, na região da Serra. Essa galera veio especialmente de pelotas para praticar o rafting. O percurso tem mais de duas horas. São cinco quilômetros de aventura. Quem vai nos guiar nessa aventura é o Silvio. Ele é instrutor de rafting, faz oito anos, ou seja, é bastante tempo de experiência. Silvio, quem pode fazer rafting? Quais são os cuidados básicos que a pessoa tem que ter antes de entrar no bote? A gente passa uma instrução básica antes do passeio. Eu já fiz o passeio com deficiente físico, deficiente visual. A gente não exige nada, na verdade. Não precisa saber nadar. A gente fornece todo o equipamento, desde colete, capacete, transporte. O passeio inicia no município de Três Coroas. A gente adentra no município de Canela, na barragem das Laranjeiras, que é o início do nosso passeio. E a gente faz três paradas, atividade de banho com vocês, suagem, o pulo da pedra, o tobogã e o surf. Eu vi que você deu uma instrução ali bem específica, né? É pra boiar, não é pra nadar. Por que isso? Rio de corredeira a gente não recomenda nadar, porque o trecho de baixo dele é cheio de pedras. Se a gente tentar nadar na forma tradicional, o nosso para-choque vai ser o queixo. A gente recomenda a posição de corredeira, deitados, boiando, pés pra frente, braços abertos. Assim a gente vai evitar não bater nas pedras. Pra quem encara o desafio pela primeira vez, a expectativa é de tirar o fôlego. Pra se arriscar assim, só ao lado das amigas. Eu acho que vai rolar muita adrenalina, o coração vai subir pela garganta, sei lá. E o rafting começa. Por ano, mais de 60 mil aventureiros enfrentam essa mesma correnteza no interior do Paranhana. São três parques municipais e cinco empresas de turismo habilitadas para conduzir o passeio. Quem se arrisca vive fortes emoções. Gira, grita, rema e se molha muito. É uma experiência que não será esquecida. É um lugar muito lindo. Eu tô assim, apaixonada mesmo. E a tensão de poder cair na água, de ter que sentar no bote, ter que levantar o remo, como foi? Eu comecei bem nervosa, né? Tipo, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É, imagina se eu caio. Mas agora eu já tô ficando mais tranquila, mais segura mesmo, que a gente fica bem apoiado ali com os pés e tal. E tem que na hora que a gente começou a girar também. Sim, foi muito engraçado. Vitória, tu acha que esse tipo de aventura, esse tipo de contato com a natureza, incentiva, instiga as pessoas a cuidarem mais do meio ambiente? Acho que sim. Acho que se a gente viesse pra cá e tivesse lixo, por exemplo, seria... Nossa, seria uma experiência completamente diferente, né? Seria ruim. A aventura dessa galera continua. Afinal, aqui as emoções não são pequenas. O sentimento que transcende e se conecta tudo que a região proporciona. Seja num voo livre ou nas correntezas do Paranhana. Até no sagrado, que parece Tibete, mas é Brasil. Tudo é uma extensão da natureza e da filosofia que predomina nestas duas cidades tão curiosas e de características tão marcantes. O que é isso? O que é isso?